E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo Bem-vindos no meu canal E eu vou mostrar o porquê eu não gravo jogos de DS Aqui, né? Ai, vamo lá Espero que... Se correr tudo bem Nesse negócio Eu faço Caso contrário Não Hum... Eu não lembro... Eu não sei ler japonês, então... Eu acho que é isso aqui Ah, boa Eu achei Essa música da hora Queria saber o nome dela Uma... A tela aqui pra mim é muito pequenininha Aí, ó Eu acho que tá travando Eu juro que eu vou ter que aprender japonês antes Que eu não posso sair clicando em tudo quanto é lugar Beleza Se eu soubesse que ia funcionar assim... Não, é que pra mim A tela aqui Tá minúscula É uns... Deixa eu ver aqui Uns 4 tem no meu Eu não sei o que eu tenho que fazer nesse jogo Mas se alguém aí souber o nome daquela música que tocou agora há pouco Deixa aí nos comentários Eu só tenho que clicar no... No negócio aqui? Deixa aí se eu apertar algum botão que faz alguma coisa Não Não, clicando mesmo E pior que eu não consigo aumentar a tela por causa do emulador Se eu aumentar a tela... Eu nem sei o que tá escrito Mas vamos colocar isso Hã? Sei lá o que isso significa Se esse jogo tivesse em inglês Eu até entenderia algumas coisas Mas até em japonês E ainda numa tela pequena Que eu mal consigo entender Eu não tô entendendo é nada disso aqui Mas já que tá funcionando bem Agora eu vou ver isso Vou passar pra... Pro YouTube pra eu poder ver como fica Se não ficou legal Esse é o primeiro e último que eu tô fazendo Se ficar legal Se ficar legal Se ficar legal A gente Eu pego uma... Outro jogo Aí a gente começa a gravar Caso o contraste fica só... Ficar pequenininho Ficar ruim pra enxergar A gente desiste Acho um emulador melhor Tá Eu não tô entendendo Meu filho Você pode colocar aí quantas coisas você quiser Eu não tô entendendo Pra mim a tela aqui tá minúscula Só que eu não consigo entender nada Qual que é a verdade E jogar... E se eu jogar no teclado Já é ruim pra mim Imagina teclado e mouse Se eu jogar no teclado Então... Tá Importando aqui o mouse feito louco Enter não faz nada A, B não faz nada Ah... A gente tem que esperar Quer saber Esse é um teste Só pra ver como é mesmo Então a gente fica por aqui Beleza Aí a gente vê o teste Se ele ficou bom Eu começo a colocar outras coisas Caso contrário Chega Né Música 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 Música